Vamos dar uma olhada aqui novamente no meu circuito do Z80 na Protoboard. Foi ligeiramente alterado em relação ao vídeo anterior. Aqui no centro nós temos o microprocessador Z80. Aqui do lado o circuito para alimentação. Aqui embaixo o circuito de reset. Esse LED está aceso enquanto ele está reiniciando o circuito. É bem rápido isso. Aqui do lado nós temos o circuito de clock. A velocidade é acertável por esse potenciômetro. Nesse exemplo eu vou estar rodando em uma velocidade entre aspas rápida. Dentro da faixa que eu coloquei. Porque o programa é um pouco mais longo. Aqui nós temos a ROM. Aqui nós temos a RAM. A RAM foi acrescentada em relação ao vídeo anterior. Esse integrado aqui em cima é usado para decodificar os sinais de controle da ROM e da RAM. E aqui em cima nós temos dois displays. O display da esquerda é o display de endereços. O circuito foi alterado em relação ao vídeo anterior para mostrar aqui o endereço da instrução que está sendo executada. O display aqui da direita ele mostra um dado. Na realidade é um porte de saída. É um dispositivo onde por controle do software a gente consegue escrever um valor aqui. O LED aqui na ponta desse display é o clock. E o LED na ponta desse display é o LED que indica que foi atualizado o valor aqui. O programa que está aqui na ROM é um programa bastante simples para exercitar um pouco o circuito. Ele vai calcular a chamada sequência de Fibonacci. É uma sequência que começa com 0, 1 e daí para frente cada número é a soma dos dois anteriores. Então ele vai com 0, 1, 1, 2, 3 e assim por diante. A forma como esse programa está calculando é uma forma não muito inteligente. Ele está fazendo de uma forma recursiva para exercitar a RAM na parte da pilha. Então ele vai calcular o Fibonacci do 0 até o 13. O 0 é 0, o 1 é 1 e assim por diante. E ele pega e chama a subrotina para calcular o Fibonacci. Essa subrotina vê se o número que ele quer calcular é menor que 2. É o próprio número. 0 é 0, 1 é 1. Se não, ele vai pegar e vai mandar recursivamente calcular o do número anterior e do anterior ao anterior, somar os dois e retornar isso. No display aqui de endereços, o que a gente vai estar vendo são os endereços das instruções. Então se a gente olhar mais ou menos aqui as instruções, a primeira instrução começa no endereço 0 e ela tem 3 bytes. Então o primeiro endereço que vai aparecer aqui é 0 e depois vai aparecer 3, que é o endereço da segunda instrução. Depois 4, 5, 6. A sexta instrução é uma chamada para a subrotina lá que calcula o Fibonacci, que está no endereço 13 hexa. Então depois do 6 nós vamos ver o endereço 13. 13, 15. E aí no 15, para os dois primeiros números, ele vai retornar imediatamente. Então ele vai retornar para a instrução seguinte lá, que era o 9. Nas vezes seguintes ele vai em frente. Então ele vai executar ali depois as instruções no 16, 17, 18, um B, um C, um D, um E, um F, 22, 23 e até o 24, quando ele retorna para lá. Ok? Então vamos ver isso em funcionamento. Prestem atenção aí nesses dois displays. Então esse display vai estar mostrando aqui o endereço da próxima execução a ser executada. Então ele vai estar lá 0, 3, 4, 5, 6, 13. Dali a pouco ele vai voltar para o 9. E aqui do lado vai estar saindo os valores do Fibonacci, sendo que o LED aqui mais da ponta vai piscar rapidamente quando um novo valor é colocado. Então vamos ligar. Fez aí o reset, olha lá, 3, 4, 5, 6. Está lá. Daqui a pouco ele atualizou aqui o display, colocou 0, que é o primeiro número. Daqui a pouco, se a gente olhar aqui ele vai piscar, ele vai aparecer ali o 1. Certo? Observe que quando ele está com os endereços aqui mais baixos, é que ele está no começo. Na hora que ele está ali com os endereços acima aqui do 16, ele vai estar executando a subrotina. Daqui a pouquinho ele vai atualizando ali. Vocês vão ver que fica... Olha lá, atualizou, é 1. Daqui a pouco ele vai atualizar de novo com o 2. O meu clock aqui é relativamente lento. Vocês percebem que ele está executando uma instrução, mais ou menos, o que é, cada 1 segundo, coisa assim. Porque cada instrução requer uma certa quantidade aí de pulsos do clock. Então ele fica demorando aí um certo tempo. Para esse programa aqui, esse clock acaba sendo um pouco lento. Vamos lá. Daqui a pouquinho ele deve estar atualizando aqui. Atualizou, 2. E assim por diante. Se eu deixar ele rodando por horas, ele vai calcular aí os números de Fibonacci seguintes aí. Ok. Então é isso. Que é a minha montagem aí, digamos assim, final do Z80 na protoboard. Computador relativamente completo aí, né? Só não tem nenhum dispositivo de entrada. Tem um dispositivo bem simples de saída. O processador, ROM, RAM. E é isso.